O astigmatismo é uma alteração da refração onde você tem uma irregularidade do formato da córnea. Normalmente a córnea é arredondada como se fosse uma bola de futebol. No astigmatismo, a córnea é deformada, parecendo uma bola de futebol americano. Isso vai fazer com que a pessoa não tenha nitidez tanto de longe como para perto. A visão de uma pessoa com astigmatismo é embaçada tanto de longe como para perto. Nos astigmatismos baixos, ela ainda vai ter uma capacidade relativamente boa de visão. Porém, nos graus altos de astigmatismo, ela vai ter dificuldade grande de enxergar. O astigmatismo tem a ver com o formato da córnea, que é diretamente relacionado à genética. Então, pais que têm astigmatismo vão ter filhos com astigmatismo. Então, isso é algo que não há como a gente prever. Tanto o astigmatismo como o ceratocone são alterações no formato da córnea. Porém, o ceratocone, a córnea fica muito pontuda e isso causa uma intensa alteração do grau do astigmatismo. Quem tem astigmatismo, ele só pode enxergar melhor com o uso de óculos, a não ser que haja possibilidade cirúrgica. Se houver essa possibilidade e o resultado for bom, ele pode se livrar do óculos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL